Ok pessoal, muito bom, muito bom Então agora vamos criar nossas tabelas de listagem de galerias Ok, vamos abrir aqui o DreamWave Vamos vir aqui no index Index.php Vamos dar um ctrl shift s Vamos salvar como galerias.php Esse galerias.php Ele vai ter um título de listagem de galerias Aqui cadastro, cadastro de fotos Aqui vai ser cadastro de galerias E aqui vai ser sistema de administração Ok? Vem aqui em galerias Vou tirar isso aqui Ok? Ctrl S Vem aqui em table Eu quero listar Eu vou listar apenas o id A foto Os três, né? Então vai ser Vão ser três linhas E vão ser Vão ser quatro colunas Tá? Aqui eu quero listar o id Eu vou listar a galeria E vou listar Aqui primeiramente eu vou listar a foto E aqui eu vou listar a galeria Agora, aqui vai ser onde vai ser os dados do loop Aqui eu vou dar um mesclar Eu vou colocar total de registros encontrados Ok? Agora, vou fazer o seguinte Aqui nessa tabelinha aqui de cima Vamos colocar opções Que vão ser as opções de editar e excluir Ctrl S Vou selecionar isso aqui E venho aqui em horizontal Aqui em horizontal Centro E na vertical eu quero ao meio Mesma coisa aqui Aqui eu vou querer que ele vá lá para a direita Ok? Ctrl S Vou só colocar uma cor aqui de fundo Que vai ser uma cor bem clarinha Ok, pessoal Agora aqui eu vou criar outra tabela Essa tabela vai ter uma linha e duas colunas E vai ter 100% 100% Aqui vamos ter o nosso editar E vamos ter o nosso excluir Ok, né pessoal? Vamos alinhar o centro também Show de bola, né pessoal? Vamos dar um ctrl Aqui vai ser o listagem de galerias, né? Então ctrl shift S E aqui agora vamos salvar como fotos .php Listagem de fotos Aqui vai ser a foto mesmo, né? E aqui vamos ter É a galeria, certo? Galeria Galeria E a foto E já está criado também Agora vamos vir aqui no nosso navegador Então atualizar Vem listagem de galerias Ele pega listagem de galerias Listagem de fotos Listagem de fotos O design do nosso sistema está completo Agora vamos passar para o PHP Na próxima aula vamos fazer o cadastro de galeria E o cadastro de fotos Ok? Tchau, tchau